Com a entrega dos 21 novos leitos de clínica cirúrgica, o nosso Hospital Municipal passa a atender com mais eficiência e rapidez as seguintes especialidades. Urologia, Vascular, Neurologia, Cirurgia Geral, Bucomaxilo, Otorrino e Ortopedia. Agora o terceiro andar do prédio está completo, somando 48 leitos de clínica médica e cirúrgica, compostos de enfermagem e área de isolamento para garantir a plena recuperação dos pacientes. É a Prefeitura de Itapira investindo pesado na saúde para proporcionar à população um serviço cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto